Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso. Antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês, cara, sobre a playlistzinha do curso do Tarui, uma playlist brabíssima de graça pra ajudar vocês a evoluir e abrir a sua mente no CS sobre como funciona, fechou? Rapaziada, é o seguinte, cara, o conteúdo dessa playlist que deveria ser um conteúdo pago, só que eu tô disponibilizando totalmente gratuito pra vocês e é só a ponta da SB. Tá chegando muita coisa cabulosa pra vocês. Galera, essa playlist tá dando muito trabalho pra ser feita, cara. Então eu queria muito pedir uma força de vocês aí, quem puder fortalecer com qualquer valor do Pix pra ajudar o curso aí que eu tô esperando na porta, fechou? Como eu tô tendo de graça e tudo. Então quem puder fortalecer, cara, o Pix é esse na tela de vocês aí. Quem não puder fortalecer com valor, tropa, fortalece, compartilhando essa playlist pros seus amigos, compartilhando o nosso canal aí pros seus amigos e tudo, e me seguindo lá nas redes sociais. Me segue no Instagram, o Instagram é esse da PC na tela de vocês. E rapaziada, não se esquece também de me seguir lá no meu canal de vlogs. Pra ajudar o canal de vlogs a bater 2 mil inscritos, pois nós estamos com uma série nova no canalzinho lá, rapaziada. A vida de um youtuber pequeno, mostrando nossa rotina aí e tudo, mostrando o que eu tô fazendo, ajudando meu irmão na obra e tudo, e tá vindo coisa nova. Mas o foco dessa série é chegar nos Estados Unidos naquele jeitão, fechou? O link do canal tá na descrição do vídeo. Chega sua mano lá pra ajudar o Tarema, fechou rapaziada? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Vou tocar aquele tio no meio aqui, vou colocar em prática pra vocês a questão do off angles. Opa! Caraca, o cara morreu gostoso, Zé. Ó, talvez vai rolar uma paladita na B. Como é que vai ser, cara? O E-mail, o E-E... Maranda. Ele não tô sabendo nada. Passou a varanda, já mano. É, só que entrou a B também. Tô exato. Peguei B. Cadê o outro? Pronto, ó. Ele por aí. Eu tô na base aqui, Zé. Ah, qual é, mano? Tá na base, base CT. Não, tudo isso? Pra nada, Zé. Gostei, hein? O Hans tá ganhando clutch, Zé. Gostei. O cara é do trângulo mineiro, quer zoar. Caraca, vai ter um moleque no meio aqui me comendo. Gostoso. Passou a varanda, passou a varanda. O moleque tá folgadaço. Na varanda aqui. Ó, tô com a sensibilidade. Aí, ó, o cara voltou. Vuma, ó. Também tá dando cover. Vamos pegar. Vai, domina. Domina a varanda. Caraca na bota do azul, mano. Mas minha sensibilidade tá abaixo pra... Mano. Ai, vi. Tem um voltando no fundo e um por baixo. Ah, eu quero entrar na minha frente na hora. E alguém rushou esse fundo ali. Deu a arma de cara. Do que pro cara. Eu levei dois. Tem arma no chão aí. Tem um 4 do seu pé aí. Tá, você perdeu esse aí. Vou pegar o melhor do mundo, rapaziada. Ó, fingo. Na prática, é o fluxo. Esse cara tá acelerando meio todo o santo roda. Esse cara tá folgado, hein, mano. Vou voltar essa varanda pra f*** ele. Vai lá, Hans. Eu vou pagar. Paguei na direita. Vai. Pô, com essa base de terra aí, filho. Dominou no peito, você. Bora. Vamos pegar pelas costas, Hans. Laranda tem, Hans. Ô, Hans. Tô abertado mesmo, hein. Mais um laranda. Muito errado, muito errado. Aqui não tem como dar ruim, não. Tem como? Pode ir? Agora. Ai. Outro caminhado. Não é esse. Beleza. Um, dois, três e... Qual é a chance dele ter ido no meio e tá dando a volta? Pode ter ido, porque ele não tava... Não, tava na varanda parada. Ô, Hans, é o seguinte, cara. Esse moleque tá acelerando no meio, folgado pra c***. Vamos matar ele? Ele tá acelerando de faca. Ele tá achando que é o Batman. Ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Folgado pra c***, irmão. Todo rojo não dá certo, não, hein. Ó lá, rapaziada, ó. Ó aqui. Comendo mó, tá, vi? Ó. E comeu. Ó. Ó, ó. Melhor o fengo do mundo. Vamos ficar aqui, tropa. Essa regra daqui é bom, viu? Vou roubar um kill de graça lá no escuro, ó. Vou ter que bagar aqui, vou ter que dar firme. Ah, ele tá na base. Ih, tá na base até agora, Zé. Pô, às vezes tem que botar um respeitinho nos caras, mano. Porque o cara acelerar meio assim não pode deixar, não, entendeu? Entendeu? Acelerou a varanda. Vou botar a gaia dentro, errado. Já vou rotacionar aqui, já, hein. Ah, soltaram. Olha esses caras, Zé. Olha esses caras, Zé. Vamos ficar aqui, ó. Olha esses caras, Zé. O cara vai ver, tá? Varanda. Ai. Varanda. Varanda. Quem fez isso? Os caras não tão respeitando não, mano. 5x0, filho. Tem fundo mesmo ou não? Tem. A unicação tá a zero, né? Tá que eu mato? Ou não? Olha, tá respeitando não, Zé. Não, pegou. Toma assim, Zé. Aí. Oxi! O cara é bom, mano. Os dois. Ele me acertou na smoke, mano. Daí, escuro baixo, é mesmo. Não dá. Laranda, Hans. O que é que esse cara tá jogando, gente? O que é que esse cara tá jogando, gente? Que movimentação esquisita! É sim, cara. Eu tô gravando tudo. É 10 minutos sem parar de gravar. O ninja é muito forte. Como é nosso? Laranda. Laranda. Aqui, Hans. Aqui, ó. A posição boa. Essa feia aqui é bom demais, velho. Aí vai vir um costa e pau nele. Pode. Vai lá, Azul. Ruxa lá que eu vou bagar. Vai, vai, Azul. Vai, Azul. 1, 2, 3. Banguei. Ai, o ninja, eu sou muito ruim. Ele deu o seu cara pra perder, filha de uma... Todos nós já fomos mongos um dia, tá bom? Nossa, o português, ele é magnífico. Ah, não é? Eu sou puro pescou. Até bem. Nem aluno. Os caras mocaram até a mãe aqui, viado. Nossa, esse aqui tá bonzinho, viu? Ai, ele me deu aquele tiro. Eu já tava escondido. E varanda? Oba, Azul. Nossa, que horror. Amei, tá azulando. Ah, mano. Que isso, cara? Que isso é essa, gente? Faz o maior cara aqui, Zé. Aí é f***, hein? Mano, eu vi o cara ali embaixo, eu tô doido. Eu também, eu também. Toma o tiro, toma o tiro. Nossa. Opa, eu tenho achado bem. Tem meio, tem meio, tem meio. Nossa, eu vou fazer a gana direita. Na boca, toma. Calma. Ô, Hans, quer comer? Você quer comer esse negócio aí, Hans? Vai lá, come esse motão. Vai, 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 vai. Banguei. Parando, eu já passo já, Hans. Nossa, tem um cara base ainda de trás. Mano, tem um moleque de teco-teco, Zé. Que isso, Zé? Na base, na base. A não era S, a não era S. Morreu. Ah, covarde. Eu vou ter que ir até... Ai, meu moleque pulou sozinho. Vai morrer pro cara do B. O cara do B só tem ele? Vai dar ruim pra... Tá aí, tá colado. Tá aí, Zé. Tomou o H.S. Mano, os caras estão desrespeitando a caruda, Zé. Não, me trava não, Zé. Me trava não, Zé. Tomou o H.S. também. Esse cara vai vir escuro. Bora, bora, abdura e dá firme, vai. Fuzila, fuzila. Fuzila, eu não. É ele. Ele é o inimigo. O inimigo agora é outro. Tá vendo muito filme, hein. Tá sério, é o que lá. Ó, os caras já resmocou meio aqui, hein. É. Nós morreu lá. É, é. Tá suspeita. Tá suspeita pra caramba. Não, vamos chegar somando com o roxão lá, olha. Olha o mini mapa, olha o mini mapa. Ah, o roxo tá desrespeitando. Beleza. Agora, vamos ele ficar olhando costas, já que o time dominou, né. Olha o Afingo, olha o Afingo. Esse Afingo, que ele é bom, mano. Só tem que vir alguém, né. Ah, tá de sacanagem. Galera, olha, eu não gosto de CS2. Eu gosto de CSGO. Foi errado. Sempre vou falar mal do CS2, tá. Por isso que eu dei específico, CS2. Ih, ó, o time dominou lá. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vai, 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 vai. Boa. Deixei ele pra ter mais um. Opa, vai ficar aqui, olha. Vamos dar aquela dominada. Enquanto o time trabalha. Deixa o time trabalhar lá, vamos lá costas. Tem um cara. O cara não joga a costa aqui, não, mano? Não, o cara não é ali, Hans. Esse égola aqui é bom. Ah. Ai, tem dois. Dois de três. Os caras não vêm costas, tudo. Pô, esses moleques estão jogando outro CS, cara. O Taru tá só que baita essa partida, hein. Eu baito a vida toda, né. Não é só nossa partida, não. Eu tô aqui, não, mano. Eu acho que você tá assistindo, Taru. Tem pouco. Ô, Giorgetti, a regra é básica. O ruim tem que ser baitado. Olha, o time apertou um W na B, sincero. Eu vou pelo meio aqui, eu vou baitar esse verde, olha. Olha como é que baita gostosinho, rapaziada, olha. Deixei ele ali, aí já tá olhando. Caiu um, boa. Play smoke lá, hands. Play smoke lá, hands. Olha lá, é baitezinho, é baiternato, gente. É baiternato. Ó, deixa ele ali, olha. Vou ensinar pra você como é que baita, olha. Ó, ele baitando, ó, ó. Tinha três caras virando e alguém bando. Entendeu? Que isso, mas tem um cara correndo esse MP5 no meio? Que isso, cara? É maluco, maluco, maluco. Pô, dá pézinho aqui, dá pézinho aqui, na moral mesmo. Sobe. Sobe. Dá pra ver nada, viu? Achei que você tá lagachando, dá pra ver nada. Tá lagachando. Você não ficou em pé, não? Fiquei. O cara que você fala. Olha. Olha. O cara roxou meio. O cara roxou meio de 12. Olha, ele roxa que nem um maluco. Apertou o bazar. Olha, maluco. Vai ter mais um nesse meio aqui, tá muito suspeito. Olha, tem maluco nesse modo, mano. Olha, olha, olha. Hoje você voltaria pro CSGO tudo como era antigamente ou continuar no CSGO, ele podendo melhorar ou não? Ah, cara, eu não acredito na Valve não, tá? Eu voltaria pro CSGO. Mano, eu mereço uma cacacruzada dessa aqui, viu? Tchau.